Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaku deste dia 23 de janeiro, a rubrica aqui no Otaku PT, onde fazemos aqui uma espécie de resumo das notícias mais importantes, das notícias mais recentes. E antes de avançar não se esqueçam de dar o like neste vídeo e nos ajudar a subscrever este nosso canal de YouTube. Nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos e vamos começar este Diário Otaku aqui a falar sobre a Aniplex e os problemas que estão a vir aí. Aniplex, conhecida por colocar um grande plano de trabalho à frente dos estúdios, quase impossível de ser concretizado, muita pressão sobre os animadores. O que é que aconteceu logo aqui nesta temporada de inverno que acabou de começar? Temos uma série de animes que acabaram por sofrer aqui um hiato, que neste momento estão parados e que estamos à espera que os episódios regressem. Estou a falar do Nier Automata, que parou no episódio 3 e não foi anunciado quando é que este anime vai regressar. Ayakashi Triangle, soubemos hoje que parou. O Night Up parou, mas já sabemos que vai regressar daqui a duas semanas, se eu não estou em erro. Existem rumores online, não publicámos isto ainda, mas existem rumores que o próximo anime que poderá vir a parar é o de Misfit of Demon King Academy, a segunda temporada. Existe aí uma forte probabilidade deste anime parar. O que é que estes animes têm todos em comum? São produzidos pela Aniplex. Como nós vimos, principalmente no que toca ao Nier Automata e também ao Night Up, atribuíram muito a culpa às condições da pandemia por Covid-19. Num vídeo anterior, já me já vos tinha dito, opa, isto já começa a chatear um bocado, porque já começa a ser um bocado difícil engolir esta do Covid. Há dois anos atrás, em 2020, 2021, agora em 2022, eu acho que o Covid acaba por ser aquele guarda-chuva que acaba por proteger todas as críticas, atrasos e por aí fora. É sempre muito fácil culpar algo que é um bocado difícil de controlar. Nós temos aqui um animador que no seu Twitter deu aqui uma nova perspectiva, que era aquilo que nós faz da anime, que já acompanhámos mais de perto a indústria, já adivinhávamos que era o que estava a acontecer. Este é um animador que se chama Kanta Kamei, anda no Twitter, e ele revelou que há muito tempo eu perguntei isto a um produtor da Aniplex. Você poderia parar de planear os seus lançamentos para janeiro? Os feriados de ano novo desaceleram o processo de produção e a equipa nem consegue receber um novo ano corretamente. Além disso, o ano novo chega em fevereiro na China, então a produção para. Eu disse a minha opinião, mas não me importou. E no ano novo chinês, os encarregados das produtoras lamentam-se que os animadores não aceitam trabalhar mesmo que recebam 5 vezes o salário normal. Isso mesmo, essa é a importância das festas de ano novo naquelas terras. O que é que significa? Que os estúdios da Aniplex, que o pessoal que a Aniplex acaba por contratar, são maioritariamente chineses. Ok, temos as empresas japonesas, mas que depois acabam por subcontratar o seu trabalho às empresas chinesas. Isto tem um problema. Temos, que lá está, a China historicamente sempre teve muitos problemas em controlar o Covid. Ainda hoje, atualmente, se calhar o país que tem mais dificuldade ainda em controlar a pandemia. Também eles são tantos, 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 e nem sempre nas melhores condições. Temos lá muita animação a acontecer. E depois temos as festas. O pessoal na China liga muito. Aliás, se vocês jogarem jogos mobile, vão-se a perceber que o ano novo chinês, neste momento, a maior parte dos jogos mobile para smartphones ou com microtransações está a celebrar o ano novo chinês, dada a importância deste feriado, que cada vez tem mais importância em todo o mundo, porque a China tem cada vez mais influência, que é um público que consome mais, cada vez vemos mais animês, também já a piscar o olho ao mercado chinês. Vemos a indústria da animação na China a crescer exponencialmente. Aqui no Ataque PT já começámos este ano a falar sobre as animações que foram feitas na China, dada a popularidade que elas estão a ter. Então, o que é que acontece? Friado. Temos o Covid, temos os friados todos de ano novo, e o pessoal na China, os animadores, não trabalham. O que é que significa? Historicamente, as produções de animais estão sempre ali na tangente, ou seja, na semana em que o episódio vai estrear, ainda estão a trabalhar nesse episódio, e só no dia antes, ou às vezes até no próprio dia, é que as emissoras recebem o episódio para exibir. Claramente, se o pessoal na China mete ali uns dias de folga por causa do ano novo, se alguns animadores ou algum estúdio na China têm que encerrar devido à pandemia que afetou ali os trabalhadores, claramente a animação para ali e o pessoal no Japão fica sem nada, porque não conseguem lançar o episódio, porque os estudos já que subcontrataram simplesmente tiveram problemas e não conseguiram apresentar o trabalho. E mostra aqui muito a dependência que os estudos japoneses têm da animação chinesa, da subcontratação de animação à China. Lá está que o Japão tem que melhorar, passa por salários maiores para atrair pessoal no Japão para a carreira de animador. Melhores condições de trabalho, vemos alguns estudos a começarem a ir para a frente, por exemplo, com o Shane Songman, o Estúdio Mapa, criou um novo edifício e contratou pessoas a tempo inteiro e não subcontratou. Na equipa principal, claro, porque depois trabalhos pequenos eles acabam sempre por subcontratar. E vemos muitas das vezes animação em anime já ter aqui uma quebra de qualidade, porque claramente quando a animação se sai do estúdio japonês e passa para o estúdio ou para os animadores chineses, muitas das vezes se não tivermos um bom líder de projeto, a animação vai acabar por cair. E já vimos isso, já vimos situações com censuras, com sangue branco, já vimos animes muito mal animados em que o design do personagem e até as próprias perspetivas mudam de uma cena para a outra e basicamente o Nier Automata, a Yakuza Triangle, o Night Hub, a Aniplex, esta situação da Aniplex vem mostrar o quão dependente e o quão frágil é a posição dos estúdios japoneses relativamente à China, o quanto eles estão dependentes do trabalho que é feito na China e esta sim acredito plenamente é a verdadeira razão porque é que tivemos aqui tantos adiamentos. Vocês digam aí embaixo nos comentários mas esta parte do Covid já não engula assim tão esta desculpa, acho que já está um bocado passada. Depois temos a produção de um novo filme anime do One Piece. Ok, isto não é um anúncio oficial e claramente foi um ator de voz que falou mais do que deveria ter falado, claramente. Geralmente, até nos videojogos e por aí fora, os atores de voz acabam sempre por deixar escapar qualquer coisa. Já com o Dead Stranding vimos o ator de voz a deixar escapar que estava em produção de um novo jogo, aqui em One Piece tivemos aqui o ator de voz, Katsuhisa Hawking, no Twitter a elogiar o excelente desempenho do One Piece o filme Red nas bilheteiras e depois casualmente a dizer que está em produção que está a ser trabalhado um novo grande filme de One Piece. E tipo, ok, já era óbvio que eles iam continuar a fazer filmes de One Piece mas não deixei a ser curioso que oficialmente nada foi revelado e ficámos a saber isto através de um ator de voz que casualmente no Twitter acabou por comentar. Depois, efeito live action e o efeito pessoal da Netflix ponham os olhinhos nisto o efeito de uma boa adaptação de um videojogo. One Piece ainda voltando aqui a notícia atrás vai ter uma série live action na Netflix e o medo é muito, muito, muito. E eles devem seguir aqui o exemplo do The Last of Us. Eu ainda só vi o primeiro episódio e gostei muito. Tenho uma inveja incrível do pessoal que não conhece a história do The Last of Us que vai pela primeira vez ver a história do The Last of Us. Gostei muito da série mas fico sempre um bocado desencantado porque já sei o que é que vai acontecer na série aquela primeira morte para mim não foi tão impactante porque eu já vivi aquela morte duas ou três vezes no jogo remake e por aí fora já não tenho aquele impacto e por isso tenho um bocado de inveja do pessoal que não conhece The Last of Us e está a ver a série e que acho que assim esse pessoal vai ter ainda melhor vai ter ainda melhor partido isto. Na minha perspectiva é fixe de acompanhar vamos fazendo sempre comparações o que é que nós vimos no jogo o que é que vimos na série o que é que as adaptaram o que é que as mudaram e por aí fora definitivamente uma grande estreia e o que é que aconteceu pelo menos no Reino Unido e no resto dos países quase certeza que aconteceu as vendas do The Last of Us Part 1 dispararam dispararam no Reino Unido 238% e o remaster da versão do primeiro jogo para Playstation 4 disparou as vendas a aumentar de uma semana para a outra 322% lá está aqui a adaptação a fazer o seu trabalho geralmente é sempre assim a adaptação serve essencialmente também para fazer aumentar as vendas de material de origem com os mangás é exatamente o mesmo sempre que temos um anime de sucesso bem feito as vendas do mangá acabam por refletir isso e disparam por aí fora vimos isso o exemplo clássico disto é o Demon Slayer que vendia bem mas não era assim nada de outro mundo mas que mal estreou a adaptação para a série anime explodiu em popularidade em todo o mundo por isso grande efeito pessoal da Netflix ponham os olhinhos aqui no The Last of Us como é que se faz uma boa adaptação para a série live action depois temos aqui uma leak oficialmente ainda não está confirmada mas será a próxima série anime que vai vir aí sem namoradas que realmente 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 gostam de ti isto traduzido para português grande título os mangás costumam ter títulos assim tão grandes poderemos ter a confirmação que este mangá vai ser adaptado para anime já no dia 26 de janeiro quando for lançada a Young Jump na sinopse basicamente o que é que temos para não estar a ler isto tudo temos alguém que tem muito azar na vida que já se propôs 100 vezes mas foi recusado 100 vezes sempre que ele encontra alguém que gosta e se declara o seu amor acaba por não conseguir ele vai a um santuário nesse santuário lamenta não encontrar o amor da sua vida ou ser sempre rejeitado entretanto um deus garante-lhe esse desejo e diz-lhe que ele vai encontrar 100 almas gémeas que se vão apaixonar e isso realmente funciona mal ele sai tem logo duas meninas que acabam por declarar o seu amor a ele o que é que aconteceu foi que o deus esqueceu de dizer um pormenor que é se o amor dele não for recíproco se ele não gostar delas elas vão morrer ou seja ele vai sempre juntando ao seu arém meninas novas até formar 100 meninas provavelmente será isso por esse pormenor que o deus esqueceu-se de lhe dizer por isso este não me engano é a típica comédia arém romântica ali pelo meio eu não sou muito familiarizado com este mangá se vocês conhecem digam aí embaixo nos comentários depois temos um trailer um novo trailer de Hacker of Ragnarok segunda temporada que vai estrear na Netflix no dia 26 de janeiro vamos ter os primeiros 10 episódios e depois vamos ter os restantes episódios exibidos grande desilusão para mim o primeiro o primeiro Record of Ragnarok esperava muito mais pessoal mas mesmo mesmo muito mais o anime que é é uma tradução de um anime de powerpoint infelizmente eles perdem muito tempo explicar o passado numa forma estática e por aí fora o Record of Ragnarok o mangá em termos de arte eu gosto é daqueles animes que tinha tudo para resultar e ser um grande grande anime basicamente é um arco que nós vemos no mangá shounen um arco à volta de um torneio de artes marciais geralmente o pessoal gosta de tudo a premissa está impecável deuses contra humanos famosos e por aí fora mas o problema é que em termos de animação cada episódio apresenta pouca animação para a história que quer contar e em termos de ritmo de contagem da história fica mesmo mesmo muito a desejar este Record of Ragnarok que eu acredito que se fosse animado de uma forma diferente seria um grande grande anime e tenho pena por isso depois temos aqui um primeiro trailer da série anime Skip and Loafer que é um anime que opta aqui por um estilo visual que já vimos num filme anterior fazer e que parece que agora alguns filmes anime alguns animes estão a tentar aqui adotar uma tonalidade mais pastel de animação como vocês podem ver não me parece mal animar para o género de história que eles querem aqui contar será a típica história de Slice of Life algo assim do género animação pelo pessoal da PA Works também costumam ser muito competentes no estilo de animação que acabam por fazer o diretor Natsuma Book of Friends imagem promocional até que é que nós temos Yakura Mitsumi sempre teve grandes sonhos sair da sua pequena cidade entrar numa universidade de alto nível e contribuir para o país antes de se aposentar na sua cidade natal ela está tão focada no seu objetivo que não percebe todas as outras maneiras pelas quais fracassou para desgosto e preocupação de seus amigos e familiares uma camponesa ingénua pode ter sucesso na cidade grande isto é em Tóquio ou seja temos alguém que vem do mundo rural que passa a viver numa Tóquio super movimentada e tecnológica acho que para ser aquela história slice of life muito interessante para o pessoal que gosta deste género de histórias querido até quando está então revela que o romance nunca foi o seu foco claramente também vimos isso isto foi numa entrevista que ele deu à Crunchyroll que a Crunchyroll publicou vocês podem ir lá ler tudo está em português número 1 era embaraçoso para mim escrever histórias sobre o humor entre os personagens e outra razão é que se eu continuasse a entrar nesse tipo de histórias tangentes poderia perder o foco do enredo principal imediato da história então eu não estava realmente motivado para ir nessa direção sem que no início da história entre a Mikasa e o Eren houve ali um bocado de ship e tal depois a relação deles foi se modificando mas se calhar se calhar foi o principal casal com o pessoal que fez ali ship e por aí fora mas ok definitivamente o romance está pelo que presente em Attack on Titan e aqui o autor a explicar e depois para terminar para o pessoal mais old school já vei muito tempo aqui nas televisões em Portugal isto estreou aqui em Portugal deixem-me só ver que eu coloquei aqui em 1994 não sei se algum de vocês está a ver isto é desta altura ou nem por isso mas os motorrates de Marta ou Biker Mice from Biker Mice from Mars exatamente basicamente uma companhia adquiriu os direitos de exibição da série o que é que vai acontecer os primeiros vão lançar uma linha de brinquedos e depois vão lançar ou vão criar ou contratar alguém para fazer uma nova série animada dos motorrates de Marte e era espetacular eu quando era miúdo mesmo mesmo muito pequeno gostava disto mesmo mesmo disto isto era espetacular e uma pessoa depois via a série e imitava na bicicleta o que via e por aí fora era muito muito fixe adorava estes desenhos animados quando era novo e por isso vemos aí ressurgir novamente os motorrates de Marte por isso aquela parte mais saudosista para os mais velhos preparem-se veem e mais só espero é que não estraguem geralmente com estes com estes restos estes animes a animação atual consegue ser pior do que as faziam há muitos muitos anos atrás espero muito sinceramente que não façam isto que não metam para além um CG muito manhoso ou qualquer coisa assim do género pessoal como sempre não se esqueçam de nos dar like no vídeo se ainda não fizeram subscrevam este nosso canal do Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime manga e videojogos um forte abraço até a próxima e mais